O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Márcio Caldas. O curso é sobre Planejamento Estratégico no Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Eu sou o professor Márcio Caldas e estaremos juntos na aula de hoje trabalhando Planejamento Estratégico na Advocacia. Essa disciplina é um ramo da chamada Gestão Jurídica, um conjunto de disciplinas que visam auxiliar o profissional do direito na gestão do seu negócio, na gestão da sua atividade, seja na advocacia, seja na gestão da administração judiciária. A estratégia de serviços basicamente vai estudar o sistema de operações de serviço para que o planejamento estratégico seja alinhado com uma prestação de serviço. Depois a gente vai abordar a implementação de uma estratégia através de equipes especializadas e um delineamento mais específico dos objetivos do planejamento. A partir então daí, vamos estudar o controle de qualidade, avaliar a qualidade do serviço prestado para, ao final, trabalharmos com o controle e a avaliação dos resultados desse serviço prestado. Vamos dar início estudando o processo de implementação desses serviços e os formuladores da estratégia. Precisamos aqui alinhar a estratégia que vamos implementar e quem irá implementá-la. Então, temos que responder a três questões básicas. A primeira é, quem são as pessoas que executarão o plano estratégico? Daí é importante fazermos uma avaliação criteriosa do nosso pessoal. Sim, um investimento em recursos humanos, um investimento em reconhecimento de competências gerenciais, competências específicas para termos certeza de que aquilo que foi planejado será implementado pelo profissional que tem a competência certa, a habilidade específica para desenvolver aquele planejamento e executá-lo dentro do programado. A partir daí, precisamos perguntar o que deve ser feito por esse profissional. Como esse profissional irá realizar aquele planejamento? Que ações específicas, aquela macroestrutura de longo prazo que definimos através do estudo da matriz SWOT, através da identificação do nosso cliente, através de todo esse caminho que a gente vem estudando ao longo das três primeiras aulas, que ações e que execução esse profissional tem que dar para que o planejamento se concretize, para que o planejamento se torne efetivo e que, evidentemente, tenhamos êxito naquilo que foi planejado. Precisamos perquerir agora como farão o que for preciso para realizar aquela etapa, para realizar aquela atividade que delegamos a esse profissional. Identificamos o profissional e, seguramente, já temos certeza que ele está apto, que ele tem a competência para realizar aquilo que definimos no planejamento estratégico. Definimos o que deve ser feito e precisamos estruturar que meios podemos trazer a esse profissional, oferecer a esse profissional para que ele, finalmente, execute. Quando começamos, então, a estudar essa perspectiva, o profissional correto executando aquilo que é melhor, aquilo que está mais dentro da sua habilidade gerencial, da sua habilidade executiva, e fornecemos a ele os meios necessários para aquilo, começamos a perceber que estamos tratando aqui de uma especialização. O planejamento estratégico precisa considerar a especialização técnica, a especialização do profissional. Se tivéssemos uma imagem, poderemos pensar na velha fábula do pato e do cavalo. O pato anda, nada e voa, e faz as três coisas meio desengonçado, muito mal, enquanto o cavalo só anda, mas anda com elegância. A partir dessa ideia, nós temos que priorizar a especialização dos nossos profissionais. E essa especialização, ela vai desde o escritório de advocacia aos departamentos desse escritório de advocacia, passando pelos tribunais e passando pelas várias, pelas serventias. Em todas essas, em todos esses órgãos, em todos esses negócios, nós temos níveis diferentes de especialização. Dentro de um escritório que atue em diversos segmentos do direito, nós temos segmentos, bancas especializadas, sejam em demandas cíveis, demandas criminais, sejam em demandas tributárias. E temos bancas especializadas em contencioso de massa, atuando numa vara cível, mas pontuando algum assunto específico. Quanto maior o nível de especialização, nós teremos a certeza de que esse profissional é um profissional que tem a competência certa, sabe exatamente o que deve fazer e, com o tempo, nós vamos minimizando o risco de algo sair fora do planejado. Isso vai ocorrer não só na especialização a partir das temáticas do direito clássico, civil, tributário, penal, como especializações gerenciais. Não podemos esquecer que no escritório de advocacia nem todos terão habilidades de liderança. Nem todos conseguirão tratar com o cliente com a mesma habilidade. Já é comum algumas bancas pelo Brasil terem profissionais especializados em realização de audiências, os chamados audiencistas. Também é comum termos equipes que atendem clientes prioritários, que já têm a competência e o discurso apropriado para lidar com determinados clientes em determinadas matérias especializadas. Também tem sido cada vez mais comum grandes bancas de advocacia terem equipes de advogados próprias para pesquisa jurisprudencial, para pesquisa doutrinária, de forma a municiar outros profissionais que utilizarão aquele material na formulação da tese de defesa, na formulação da petição que será distribuída aos tribunais. Esse nível de especialização, ele chega até ao judiciário, que evidentemente, atendendo inicialmente a padrões e a parâmetros legais, começa a se especializar em justiça federal, justiça estadual e dentro da justiça estadual começa um nível de especialização em matérias com vários criminais, vários cíveis, vários de fazenda pública. E o que a gente percebe é que em muitos momentos se questiona se a equipe de pessoal também acompanha a mesma especialização que os tribunais implementam, por exemplo. Podemos perceber isso quando muitos críticos questionam o juiz de comarca única, aquele magistrado que atua em todas as áreas do direito e que muitas vezes tem uma predilição, um maior nível de conhecimento em alguma das áreas. Muitas vezes se questiona a posição do magistrado diante de uma vara empresarial, onde a matéria é de extrema complexidade e exige conhecimentos cada vez mais técnicos. Mas essas questões não se restringem e não se resumem apenas à atuação do magistrado. As equipes que acompanham o magistrado, as equipes de serventuários, também precisam ter níveis de especialização. É importante que a administração judicial propicie a esses funcionários um nível de especialização funcional capaz de entender determinadas matérias, de ter um maior conhecimento, maior competência para realizar determinados procedimentos jurídicos. Notem, estamos entrando num novo momento do direito. Começa a se trabalhar com processos eletrônicos. Todo o acompanhamento processual que já havia sido transportado para dentro do ambiente web, agora também passa a ter petições sendo direcionadas aos tribunais pelo próprio ambiente virtual. Evidentemente, estamos diante do uso de novas tecnologias, estamos diante do uso de novas técnicas e da necessidade de desenvolvimento de novas competências. Estamos, então, num momento super importante para que gestores de todo o Poder Judiciário comecem a visualizar que competências para essa nova fase podem ser identificadas em cada profissional, de cada serventia, para que isso tudo consiga ser transformado em maior nível de eficiência, em maior nível de qualidade. Esse mesmo problema será certamente vivenciado pelos escritórios de advocacia. Habilidades na hora de transformar uma simples petição em um arquivo eletrônico e de encaminhar esse arquivo, muitas vezes são necessárias e não são realizadas pelo advogado. O acompanhamento processual, o backup dos arquivos, que antes era realizado através da cópia simples dos processos ainda em papel, começa a modificar a estrutura de funcionamento dos escritórios. Portanto, um planejamento estratégico de longo prazo precisa visualizar essas novas práticas, precisa compreender essa nova forma de advogar, essa nova forma de administrar os processos judiciais, seja no âmbito de uma serventia, seja no âmbito da administração de um tribunal superior. Os planejamentos estratégicos, então, hoje, passam por um momento decisivo através da quebra desse paradigma, desse paradigma do mundo virtual. O estabelecimento de novas tecnologias, o estabelecimento de procedimentos, processos inovadores, certamente só terá sucesso se forem acompanhadas de mão de obra qualificada. Se forem acompanhadas de competências gerenciais, que consigam dar um norte ao uso eficaz, ao uso qualitativo dessas novas tecnologias. Se não, teremos processos, teremos inovações que, na inabilidade profissional, irão destruir aquilo que se planejou, aquilo que se traçou como meta no longo prazo. A partir dessa introdução, vamos chamar, então, a nossa primeira pergunta de hoje. Eu queria perguntar se uma banca de advocacia pode atuar em todas as áreas com qualidade. Boa pergunta. A grande questão, quando se trabalha com especialização, é exatamente a possibilidade de atuação em mais de uma área. Muitas vezes se preconiza um nível maior de especialização, a advocacia tributária, a advocacia criminal, a advocacia empresarial. Mas, na verdade, o que importa são os profissionais e os processos que são desenhados pelo escritório, para que esses profissionais consigam atuar em determinada área. Se atuamos numa área como direito tributário, em um dado momento decidimos por ampliar essa atuação para, por exemplo, uma atuação no direito de família, não basta termos somente um advogado que entenda de direito de família, que advogue, que tenha uma grande competência para o direito de família. Certamente, a advocacia desse escritório, ela está setada para os processos tributários. Existe um desenho, um contorno, para que essa advocacia funcione. Por exemplo, a advocacia tributária normalmente lida muito mais com pessoas jurídicas do que com pessoas físicas. Se atuarmos na área consultiva, é muito comum visitas ao cliente. E é muito comum termos um baixo nível de preocupação com audiências, porque quase sempre a matéria discutida é uma matéria de direito. Poucos são os fatos articulados e os fatos articulados não demandam, por exemplo, quase nunca uma prova testemunhal. Se entrarmos no universo do direito de família, provas testemunhais são essenciais. Audiências de conciliação, o trato com pessoas físicas e mais, os valores emocionais alinhados àquele procedimento. O cliente do direito de família, ele exige uma outra percepção, uma outra condução do seu processo, que fica muito distante da advocacia tributária. Ter um profissional competente para dirigir aquele novo setor, aquele novo ramo, é excelente, é fundamental. Mas só o profissional não irá garantir uma gestão de qualidade. Uma boa estratégia é pensarmos sempre que essa gestão, essa especialização não fica restrita ao advogado, mas deve ser definida a partir de uma especialização de um setor, de um segmento do escritório, com rotinas próprias, com procedimentos próprios que vão além da advocacia tradicional, a advocacia do peticionar, distribuir, comparecer à audiência e cuidar dos prazos processuais. As rotinas dentro do escritório precisam atender às especificidades de cada área. Se isso for possível, se o escritório tiver uma estrutura capaz de albergar todas essas diferentes rotinas e procedimentos, seguramente ele pode atuar em mais de uma área que o fará com extrema qualidade. Vamos agora trabalhar um pouco do sistema de operações de serviços. Toda prestação de serviço tem basicamente dois sistemas. O que a gente chama de front office, ou seja, a linha de frente, e o que a gente chama de backroom, a retaguarda. Sempre nós temos uma atividade que lida mais com o cliente, que tem um alto contato com o cliente, é aquele profissional do front office, é aquele profissional que atende o cliente, é aquele profissional que tem uma versatilidade maior para discutir com o cliente aquilo que fugiu um pouco do escopo inicial, e, ao mesmo tempo, não menos importante, nós temos na nossa retaguarda, no nosso backroom, uma equipe que já trabalha menos com a versatilidade e mais com a padronização. São os profissionais que organizam a rotina, organizam os procedimentos, fazem acontecer para que o profissional do front office tenha todos os elementos possíveis para executar a melhor tarefa junto ao cliente, junto ao mercado. Se a gente alinhar isso a partir da própria advocacia e a partir da própria ideia de administração judiciária, nós poderemos colocar lá no nosso front office, na nossa linha de frente, os serventuários do balcão, aquele serventuário que atende o cliente do poder judiciário, que tem um processo e que quer saber o andamento daquele processo, que quer entender o que está acontecendo, muito comum em vara de órfãos e sucessões, e também poderemos colocar aqui no front office o próprio juiz de direito, que lida com as partes em audiência, que dá a sentença, que entrega a tutela jurisdicional à sociedade. Essas pessoas precisam ser altamente especializadas, precisam ter um nível de comprometimento alto, mas elas precisam do apoio do backroom, da sua retaguarda. Esse advogado, então, principal, muitas vezes ele tem na sua equipe um advogado interno. E é esse advogado interno que fez a pesquisa jurisprudencial, é esse advogado interno que cuidou basicamente dos prazos e que tem ali ao seu entorno, muitas vezes, uma equipe de estagiários que cuidarão das publicações, que encaminharão dentro do sistema operacional interno, dentro dos arquivos internos, a gestão de documentos, para que o advogado principal possa utilizá-los de forma mais otimizada. E hoje, nesse universo do processo eletrônico, uma retaguarda importante dos tribunais são os centros de processamento de dados, que são, na verdade, os novos gestores do processo, os gestores do processo eletrônico. Silencioso, não vemos, mas essa equipe deve ser altamente especializada, para garantir que, quando o juiz de direito receba a petição eletrônica, ela lá esteja devidamente digitalizada, os serventuários internos que municiam o magistrado com toda a operação do cartório, com toda a operação da vara. E, diante dessas duas perspectivas, da perspectiva tanto do front office quanto do backroom, a gente pode voltar àquele debate inicial, que a pergunta também fez referência. Essa especialização, portanto, não basta ser apenas de um profissional, não basta eu ter um advogado de direito ou de família, no exemplo que a gente estava discutindo. Eu preciso que essa equipe, por exemplo, de retaguarda, também tenha um nível de especialização capaz de suportar essas novas demandas, capaz de suportar esse novo universo. Quando eu diferencio a matéria de uma matéria de baixa complexidade julgada nos juizados especiais e julgada numa vara de fazenda pública, nem sempre essa falta de complexidade da matéria jurídica é acompanhada por uma falta ou baixa complexidade do processo, do procedimento administrativo. E, muitas vezes, nós temos uma inversão. Menor complexidade do processo, maior complexidade dos procedimentos administrativos. Podemos enxergar isso no juizado especial, onde temos audiências preliminares, onde a parte está muito mais próxima do judiciário, exigindo e tendo um contato muito maior com os profissionais que organizam a rotina do tribunal, que organizam a rotina do processo. Se compararmos esse juizado, essa dinâmica, essa operação dos serventuares, dos gestores, com uma operação de uma vara de fazenda pública, por exemplo, vamos perceber que, ainda que na vara de fazenda pública estejamos tratando de matéria tributária que, sob o aspecto jurídico, via de regra, tem uma complexidade maior do que questões debatidas nos juizados especiais, os procedimentos administrativos da serventia seguramente têm um papel invertido. Entendendo essa questão, vamos trabalhar agora com a implementação da estratégia. Vamos compreender como essa estratégia precisa ser implementada através de uma metodologia específica. Todo escritório, todo profissional, todo tribunal implementa suas estratégias. Agora, como conversamos desde a nossa primeira aula, essa implementação, via de regra, se dá por valores empíricos. Valores empíricos esses aprendidos nos bancos universitários, através não do conhecimento técnico de um planejamento estratégico, mas da experiência de vida, da experiência profissional dos professores de direito, que também, na maioria das vezes, além da docência, trabalham no mercado, atuam no segmento jurídico, ou através da própria experiência do dia a dia, aquela da convivência com o cliente, dos problemas de inerentes ao serviço que vão surgindo e vão criando soluções. Acontece que a implementação, a partir de valores empíricos, sem a técnica, muitas vezes é incapaz de sugerir com maior precisão eventuais desvios, eventuais incertezas, acontecimentos não previstos e que vão acabar dificultando a execução daquilo que foi efetivamente planejado. Estudaremos, então, um método de implementação de uma estratégia. O primeiro passo para implementarmos uma estratégia é definirmos a equipe de decisão dessas operações. Trabalhamos com decisões operacionais que serão tomadas por profissionais com maior competência para aquela área. E esses profissionais vão realizar uma espécie de um checklist dos objetivos dessas operações. Ou seja, esses profissionais devem, diante daquilo que precisa ser executado, definir qual o passo a passo, o que deve ser feito, como deve ser feito, em todas as suas hipóteses. Não para o caso concreto, para o caso específico, mas para uma generalidade. Estamos criando um checklist, estamos criando uma espécie de manual. Um manual de atuação do escritório, um manual de atuação da serventia, que vai me definir, passo a passo, quais os objetivos a serem implementados, tudo aquilo que eu devo efetivamente realizar. Somente a partir dessa listagem inicial, desse checklist, é que nós vamos passar a um segundo momento. Esse segundo momento é o momento da gente refazer esses objetivos de operação, mas refazê-los através de um conjunto ideal para o caso específico. Nós não podemos traçar, em cada caso específico, novos objetivos, um novo checklist, um checklist, um checklist formal e engessado, mas também nós não podemos criar algo tão genérico que não se adeque a uma especificidade do caso concreto. Então, o ideal é ter uma linha inicial de comando, uma diretriz para os futuros procedimentos, amplamente debatido, amplamente discutido e avalizado por toda a equipe. E somente a partir desse manual é que nós vamos delinear o conjunto ideal para cada caso concreto. Então, dentro desse checklist, nós poderíamos trabalhar com a ideia de otimização do atendimento do escritório ou otimização do atendimento da vara, da serventia, a capacitação dos funcionários e a redução de custo. Então, estou criando parâmetros objetivos de operação. Vou buscar otimizar atendimento, vou buscar capacitar a equipe e vou buscar redução de custo. Quando eu estiver, então, trabalhando com o conjunto ideal para o caso específico, eu vou pegar esses parâmetros e vou fazer uma adaptação funcional. Essa adaptação funcional vai trabalhar com a eliminação de alguns parâmetros definidos, a inclusão de outros e uma especificação ou um desdobramento desses parâmetros para que eu, então, saiba como otimizar esse atendimento de uma forma desdobrada e aplicada ao caso concreto, como eu posso capacitar esse funcionário também de uma forma desdobrada e mais completa, ou como eu posso fazer uma redução de custos que não comprometa a minha operação naquele determinado caso concreto. Vamos agora aproveitar e chamar a nossa segunda pergunta. A avaliação de desempenho de advogados deve priorizar resultados dos processos? Claro que não. Até porque a própria atividade de advocacia, ela é uma atividade que, principalmente na advocacia contenciosa, ela não garante resultado. A avaliação dos profissionais devem ser feitas a partir de uma conjuntura. As suas competências para aquilo que ele foi designado e com os meios que eu ofertei, e que eu ofereci para que ele realizasse a sua atividade, é que vão traçar a qualidade ou não do serviço. Até porque, numa banca, nós podemos perceber que a atividade do profissional, ela não se dá de forma isolada. Existe um front office, mas existe um back room. Eu preciso conseguir identificar com muita clareza onde houve, por exemplo, uma eventual falha ou onde houve uma superação dos níveis de expectativa, uma superação dos níveis esperados. E essa superação dos níveis esperados pode vir até com uma eventual perda da causa. O importante é estarmos sempre alinhados com todo esse planejamento, com todo esse encadeamento de pessoal, de técnicas e de planos de ação. Se nós não temos um planejamento estratégico definido, fica muito difícil de avaliar o desempenho de cada profissional. E a gente tendo dificuldade de avaliar o desempenho desse profissional, seguramente, vamos acabar tratando, qualificando, avaliando cada profissional a partir de um parâmetro mais objetivo, como ganhou ou não ganhou a causa, teve êxito ou não teve êxito, o que pode fazer com que sejamos injustos, o que pode fazer com que estejamos desvalorizando um grande talento, um grande profissional da nossa equipe. Vamos discutir o que é qualidade de serviço. qualidade é um tema muito intrigante, porque a própria noção de qualidade é muito ampla. Hoje se discute, inclusive, o que seria qualidade total, qualidade total em serviços. E um dos erros comuns quando nós discutimos qualidade é trabalhar a qualidade de serviço de acordo com a opinião dos consumidores. no caso da prestação de serviços jurídicos, seja advocacia, ou seja, o serviço prestado pelos tribunais, não estamos falando propriamente de consumidores, mas dentro da nossa noção de clientes, precisamos ter um certo cuidado, já que o cliente é importante, os valores que o cliente nos traz são importantes, e discutimos isso, discutimos incansavelmente ao longo da nossa aula de número 3, mas existem outros valores inerentes ao controle dessa qualidade. Existem valores que surgem a partir da governança do próprio tribunal, da governança do próprio escritório, parâmetros que são internamente avaliados como detentores de maior ou menor nível de qualidade. Então, o importante para se avaliar qualidade é nós estabelecermos critérios de desempenho. Critérios de desempenho que vão coadunar os fatores internos baseados nas noções de governança, baseado naquilo que o escritório, naquilo que a serventia entende como melhor índice de qualidade, o padrão a ser buscado, a eficiência a ser buscada, com a percepção do cliente, a percepção do usuário do serviço promovido pelos tribunais, do usuário das serventias, do cliente do escritório de advocacia. Precisamos, nesse aspecto, então cuidarmos para evitarmos o excesso. Esse excesso pode vir na advocacia quando, buscando muitas vezes um viés mais comercial do que o que se deveria, o escritório de advocacia acaba muitas vezes abrindo mão, renunciando a parte de seus valores através de estratégias que buscam a qualidade percebida pelo cliente. O que pode ser extremamente danoso, principalmente numa avaliação de longo prazo da credibilidade desses profissionais. O mesmo risco sobre outro ponto de vista podemos perceber no poder judiciário. É importante tomarmos cuidado de que o judiciário, a partir da noção de detentor do poder, de representante da sociedade para trazer a aplicação da lei, não pode se esquivar de entender a necessidade do usuário, a necessidade do cliente, a necessidade da parte. Porque senão, o magistrado pode começar a buscar decisões técnicas, decisões que ele entende que detêm qualidade porque estão em conformidade com a legislação, mas o procedimento, o caminho, o serviço prestado pode deixar a desejar, como, por exemplo, na ausência da oitiva de determinadas partes. Essa frustração é muito comum no direito de família, quando, muitas vezes, a decisão do magistrado envolvendo casamento, envolvendo uniões conjugais, envolvendo crianças, alimentos, deixam todos com uma sensação de frustração. É claro que, em qualquer demanda, todos os desejos, todas as expectativas não são alcançadas, mas é importante que o magistrado, quando avalia a qualidade do serviço que vai ser prestado numa vara de família, possa perceber a importância de se ouvir com clareza as partes, permitir que aquele momento, ainda que não seja um momento de terapia, mas que, de alguma maneira, as partes possam expandir da vazão àquele sentimento, àquelas questões que eles gostariam de trazer para a realização do seu direito. Quando o magistrado consegue atingir a técnica da decisão e, ao mesmo tempo, ele consegue atingir a qualidade esperada pelas partes, quando ouve com atenção, quando entende e respeita aqueles momentos de dor, esse casamento, já que estamos tratando de direito de família, é o que a gente poderia tratar aqui de qualidade total. Eu estou trazendo para o escopo da minha prestação de serviço os meus valores, os meus valores de governança, os meus parâmetros de qualidade interna, mas sem deixar de lado, sem abandonar o meu demandante, o meu cliente, aquele que se movimenta e, ao se movimentar, me tira da inércia para que eu lhe preste um determinado serviço. os níveis de importância é que precisarão ser sopesados. As dimensões de qualidade precisarão ser sopesadas, niveladas a partir da coerência desses critérios. Não é uma coerência de se estabelecer 50% como uma fórmula matemática. O importante na coerência dos argumentos de qualidade internos e trazidos externamente da sociedade, a coerência desses argumentos possam gerar uma qualidade que atenda na sua plenitude a todos os envolvidos. Mas, para que isso funcione, eu preciso efetivamente exercer controle. Eu não consigo avaliar se trabalhei ou não com qualidade se eu não exercer um controle de tudo o que eu realizar. Porque, na descrição do nosso passo a passo, nós vimos que nós começamos com o planejamento, entramos na implementação do projeto a ser executado, começamos a implantar aquilo que nós definimos e concebemos, buscamos a qualidade, mas precisamos averiguar se funcionou. Então, é super importante que se estabeleça controle de qualidade. E o controle de qualidade, a avaliação de resultados, não é uma avaliação meramente sobre aspectos negativos. Nós precisamos traçar duas linhas de corte. Uma linha de corte superior para pontos positivos e uma linha de corte inferior para pontos negativos. O que eu quero dizer com isso? Para eu avaliar qualidade, para eu avaliar tudo o que foi realizado até agora, eu preciso estabelecer o meu padrão. E o meu padrão é aquilo que eu planejei e aquilo que eu planejei, eu espero realizar algo, eu espero chegar a algum lugar. Vamos agora chamar a nossa terceira pergunta da aula de hoje. A qualidade dos tribunais está diretamente relacionada com o tempo de duração dos processos? Essa é uma concepção falha, mas é uma concepção que está na mente da população, na mente da sociedade. Normalmente, a maior crítica que ouvimos ao Poder Judiciário é exatamente o tempo excessivo, a demora nos processos, no julgamento dos processos. Os processos muitas vezes perduram por muitos anos. Agora, não se pode avaliar a qualidade dos serviços de um tribunal a partir de um único parâmetro extremamente objetivo e restrito como a duração do processo. Até porque não são todos os processos que duram tanto. a duração razoável do processo é objeto de diversas discussões jurídicas. Mas o que a gente pode avaliar a partir dessa importante pergunta é como uma perspectiva de qualidade é extremamente objetiva a partir do nosso cliente, a partir do usuário do serviço judicial. Isso significa que simplesmente os tribunais não podem ignorar o parâmetro de qualidade que vem da voz da população. O usuário entende a ausência de qualidade pela demora do processo. E o que fazer? Precisamos compatibilizar esse valor de qualidade com o valor de qualidade interna corpores da governança do tribunal. Significa que uma decisão judicial não pode correr. Um processo judicial não pode ser rápido de forma a prejudicar a ampla defesa, a prejudicar o contraditório, a não seguir de forma eficiente, de forma coerente e de forma segura no tempo e no espaço. A decisão judicial ela precisa ter o tempo razoável para que transfira qualidade àquela solução de conflito, para que a tutela judicial seja entregue com maior eficiência. Portanto, essa pergunta nos remete exatamente ao parâmetro que estamos discutindo. A qualidade não nasce de um único ponto, de uma única questão. Múltiplas variáveis, múltiplos critérios nos levam a um conceito de qualidade. e esses múltiplos conceitos, eles não surgem a partir da ideia do cliente, a partir apenas da percepção individual do usuário, mas também não surge apenas a partir do meu ideal de governança, daquilo que eu entendo enquanto profissional de direito ser um serviço de qualidade. Eu preciso trabalhar todos esses parâmetros definindo critérios racionais, critérios razoáveis de desempenho, para só assim atingir a qualidade que nós pretendemos ter na atuação profissional. e qualidade também precisa ser vista sobre o ponto de vista de custo. Custa oferecer qualidade? Sim, custa oferecer qualidade, mas nem sempre o custo ou quase nunca o custo com a qualidade é maior do que o custo com falhas na operação. Então, esse parâmetro econômico é extremamente importante. Avaliar qual é o custo com a implementação de critérios de execuções de ações com qualidade. Não sujeita a falhas ou sujeita ao menos a poucos níveis de falha. Qual é o custo de prevenção de eventuais erros de eventuais falhas e qual o custo de inspeção para que essas falhas sejam devidamente monitoradas. E com isso, nós vamos contrastá-las com os custos das eventuais falhas que venham a ocorrer. O que a gente precisa ter em mente é que a atuação do profissional deve buscar a falha zero. Muitas vezes nos perguntamos mas é possível falha zero? Sim, é possível falha zero. E é muito desejável que não haja um conformismo com a possibilidade de falhas na operação. Algumas atividades trabalham com esses valores. Vamos imaginar um grande exemplo o caso da aviação civil. Se imaginarmos ser razoável uma falha de 2% nas operações das aeronaves, nós estamos considerando a hipótese que é extremamente razoável um avião cair a cada dois aviões caírem a cada 100 voos. Evidentemente, a aviação trabalha com um nível de falha zero. Ela busca incansavelmente. Então, não é porque o dano pode ser reparado, não é porque o dano não é tão grave quanto a morte através de uma tragédia, que isso vai fazer com que o operador do direito deixe de buscar a qualidade total e a ausência absoluta de falhas. Bom, meus amigos, estamos concluindo mais uma aula do saber direito. A nossa quarta aula trabalhou com controle de qualidade, com implementação de serviços e, na próxima aula, no nosso quinto encontro, nós vamos trabalhar com a mensuração de risco. A análise de risco é uma avaliação importante para entendermos se tudo o que foi feito gera, gerará, no longo prazo, um nível de risco maior ou menor que o nível de satisfação pretendida. Um grande abraço, espero vocês no nosso próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, sabedireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. e-mail.stf.jus.br.